Cada vez que eu te amo, meu Senhor Pra te dizer que eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada dia eu vou te amar Mas cada volta tua te apagar Porque essa ausência tua me causou Eu sei que vou chorar A esperança de me ver a lá no céu Por toda minha vida A esperança de me ver a lá no céu Eu sei... Eu sei... Eu sei...